Música Caro amigo, bem-vindo à sessão de Histórias Racídicas. São aquelas histórias que trazem para a gente mais fé em Deus, confiança em Deus, amores e temor a Deus. Hoje eu queria falar para vocês sobre uma personalidade racídica, um mestre racídico, um tzadik, muito, muito especial. Trata-se do grande mestre racídico Rabizushi Genipoli. Quando eu falo grande, é aos meus olhos, aos nossos olhos, porque aos olhos dele ele não era grande, ele não se achava grande. Ele é um exemplo de humildade, um exemplo de sinceridade, um exemplo de bondade, que dificilmente a gente encontrou pessoas assim tão especiais na história. Rabizushi Genipoli, ele nasceu no ano de 1730 e faleceu no ano de 1800, portanto viveu 70 anos. Deus, ele costumava dizer sempre, assim disse o Zushi, ele não falava a palavra eu, nunca falou eu, eu, eu. Por quê? Talvez porque ele não tinha o ego, ele não tinha o eu, sempre falava, assim disse o Zushi. Ele dizia que o único que pode dizer realmente eu é Deus. Deus, eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Mas ele, Zushi, fala eu? Não, Zushi, Zushi fala, Zushi fala, Zushi contou, Zushi falou. Assim ele era. Rabizushi, ele tinha um famoso ditado que ele costumava dizer. Quando ele chegar no céu, não vão perguntar para ele por que ele não foi o Elimelor. Elimelor era o irmão mais velho dele, também um grande tzadiko, era Elimelor Melisantz. Aí o Zushi falava, mas vão me perguntar por que eu não fui o Zushi. Ou seja, ele queria ensinar para a gente que a gente deve ser autênticos, não tentar ser o outro, mas ser aquilo que realmente nós somos. E procurar aproveitar o maior potencial que nós somos. Então, como falamos, Rabizushi foi um exemplo de bondade, de sinceridade e principalmente de humildade. Ele tinha uma fé e uma confiança em Deus inabalável. Certa vez, contam que bateram uma pessoa na porta do Rabizushi, a esposa do Rabizushi abre a porta, com os olhos vermelhos, lacrimejando. E o homem perguntou, por que você está chorando, minha senhora? Ela falou, por que eu estou chorando? Por que eu não deveria chorar? Eu tenho crianças pequenas para alimentar aqui em casa e não tem nada aqui na cozinha, não tem na dispensa nada para dar para eles. Ele falou, não, calma, se é assim, eu ajudo a senhora. Ele tirou o dinheiro do bolso, deu para ela e falou, vai rápido, compra comida para as crianças. E ele depois foi para a sinagoga e estava lá o Rabizushi dançando. Ele olhou aquilo e falou, Rabizushi, eu não entendo você. Sua esposa lá em casa, chorando, não tinha comida para dar para as crianças. Ela está chorando e você aqui na sinagoga dançando? Você não vai trabalhar? Você não tem vergonha? Por que ela chora e por que você dança? Ele falou, ah, eu vou te explicar por quê. Minha esposa, ela acha que eu vou trazer comida para ela. Ela se apoia somente em mim. Se ela se apoia somente em mim, realmente ela tem que chorar. Não resta outra coisa para ela fazer, não ser chorar, se apoiar em mim, tem que chorar. Mas eu me apoio no Criador. Então, eu estou tranquilo, alegria somente. Continuou dançando. E realmente, a fé dele trazia frutos. Ele dançou, bateu alguém na casa dele e trouxe comida para as crianças dele. E não foi só nesse episódio. Teve outros episódios assim também. Como, por exemplo, uma próxima história que eu vou contar para vocês. Eu contei já em alguma aula, uma outra versão. Eu escutei uma segunda versão recentemente. Eu vou contar essa segunda versão. Talvez aconteceu a história. As pessoas discutiam exatamente como foi. Algum falam quando um conto, um conto, aumenta um ponto, não é mesmo? Então, talvez tem duas versões exatamente como foi. A gente não sabe. História de 300 anos atrás. Mas, a história que eu escutei foi assim. que o Rebbe Zushi, todo dia, todo dia, ele ia para a sinagoga rezar. Ele rezava alongadamente, com o coração assim, com aquele amor a Deus. Acabava a reza. Ele sentava para estudar. Abriu o Talmud. Estudava, estudava. Quando era meio-dia, ele virava para Hashem e falava, Hashem, Deus, seu filho Zushi está com fome. Na hora do almoço. E o zelador da sinagoga ficava com pena dele. Arrumava uns pães que sobraram do Shabat, da Halá, enfim. E dava uns pães para o Rebbe Zushi. O Rebbe Zushi comia, continuava estudando. Só que esse zelador, chegou uma hora que ele falou, vou ensinar uma lição para esse Zushi. Hoje, ele fica o dia inteiro aqui, falando, Hashem, pão, Deus, me dá comida. Ele não agradece nem a mim, que eu que dou comida para ele. Ele vai aprender agora a me agradecer, que eu que dou comida. E no dia seguinte, o Rebbe Zushi fecha o livro, Hashem, hora do almoço. Seu filho Zushi está com fome. Nada. E o zelador olhando o Rebbe Zushi ali, rindo do Rebbe Zushi. Hoje, ele vai aprender uma lição, vai passar fome o Rebbe Zushi hoje. Vai aprender uma lição, vai aprender a agradecer a mim. Rebbe Zushi, Hashem, passou já dois minutos, hora do almoço. O Zushi está com fome. Se a barriga do Zushi não fica vazia, a cabeça do Zushi não estuda, não consegue estudar. E o zelador lá se divertindo. Existe coisa mais doce no mundo que a vingança. Ele se divertindo lá. Daqui a pouco, abre uma porta, abre a porta da sinagoga. Vem o senhor lá com cestas de comida. Uma sacola assim, uma caixa assim de comida. Começa a botar na mesa do Rebbe Zushi guloseimas. Era peixe, salmão, vinho, torta, bolo e comidas e comidas. O Rebbe Zushi falou, que é isso? Ele falou, olha, eu fiz agora a circuncisão do meu filho. Agora acabou a festa, foi uma festa muito bonita. Meu primeiro filho. E sobrou muita comida, eu não ia jogar fora. Trouxe aqui para o senhor, Rebbe Zushi. Trouxe um pouquinho de comida. Então, o Rebbe Zushi agradeceu. Ele olhou assim para o zelador com o rabo de olho. O zelador botou a cabeça para baixo e entendeu que existe alguém realmente que dá comida para o Rebbe Zushi. Com o fim, Deus, que Deus dá. Eu quero contar para vocês mais uma historinha do Rebbe Zushi. Rebbe Zushi realmente era muito, muito pobre. Vivia abaixo da linha da miséria, com certeza. E a esposa dele uma vez veio e falou, Zushi, Zushi, eu não aguento mais para a sinagoga com esses trapos. E quando ela falou trapos, ela não estava exagerando. Realmente, o vestido que ela tinha era cheio de retalhos, cheio de costuras. Há 20 anos ela ia com esse mesmo vestido todo sábado, todo sábado na sinagoga. Ela se sentia envergonhada porque as pessoas, as mulheres lá, as mais fofoqueiras, algumas, olhavam para ela assim, cochichavam no ouvido da outra e ela tinha vergonha. O Rebbe Zushi falou, minha querida esposa, você tem razão. Eu preciso lhe comprar um vestido novo. Eu vou pegar um empréstimo e vou fazer um vestido novo para você. Rebbe Zushi correu para a cidade, conseguiu um empréstimo, que para ele demoraria muito tempo para devolver aquele pequeno empréstimo. Ele foi até o Alfaiate, comprou, aliás, antes, ele passou numa loja, comprou tecido, foi até o Alfaiate, entregou na mão do Alfaiate o tecido branco para ele fazer um vestido bonito para a esposa dele. E o Alfaiate está fazendo o vestido. Depois de tirar, é claro, as medidas da esposa. Depois de três semanas, a esposa vem provar, experimentar o vestido com o Alfaiate. O Alfaiate, quando a esposa do Rebbe Zushi entra, ele se assusta. Ele fica atento e nervoso. A esposa percebe alguma coisa e pergunta, posso experimentar meu vestido? O Alfaiate começa a gaguejar e fala, eu preciso lhe explicar algo. Você sabe que minha filha, ela ficou noiva. Eu sou um pobre Alfaiate, eu não tenho dinheiro para fazer um casamento, para celebrar uma festa. Ela falou, papai, eu entendo você. Nós somos pobres, não tem problema. Mas uma coisa eu peço para você, um pedido só. Eu preciso de um vestido de noiva. Afinal de contas, eu sou filha do Alfaiate. Se eu não for com um vestido, eu vou ter muita vergonha. Eu não vou casar se eu não tiver um vestido de noiva. E ela entrou aqui ontem, minha senhora, quando eu estava acabando de fazer seu vestido branco. Ela olhou, ela tinha certeza que era um vestido de noiva que eu estava fazendo para ela. Ela experimentou e caiu como uma luva sobre ela. Eu não tinha palavras para dizer que não era dela o vestido. Ela ia acabar com o noivado, ela ia acabar com o casamento. Eu não sei o que eu faço, minha senhora. Ai, suspirou a esposa Doreb Zucha. Falou, tá bom, vai. Deixa para ela o vestido. A esposa Doreb Zucha voltou para casa. Ela não sabia realmente o que fazer. Ela não sabia como contar isso para o marido. O marido pegou um empréstimo que ia demorar muito tempo para pagar o empréstimo, para devolver o empréstimo. No jantar, ela vira para o marido. Falou a Doreb Zucha, olha, você lembra aquele vestido? Olha, preciso lhe confessar uma coisa. Eu acabei doando para uma noiva pobre. Era Bizucha. Abriu um sorriso e falou, minha querida esposa, que mitzvah bonita você fez. Estou orgulhoso de você. E ele pensou um pouquinho e falou, mas me diz uma coisa, você pagou o trabalho do alfaiate? Falou, imagina pagar aquele alfaiate? Ele pegou o vestido, deu para a filha dele para casar e agora eu tenho que pagar? Ela ficou brava. E a Bizucha falou, não. Com certeza ele estava esperando o pagamento para casar a filha. Afinal de contas, ele vai ter outras despesas também. Erebe Zucha correu na cidade, pegou mais empréstimo e pagou o alfaiate. Então, esse é o Erebe Zucha. Um exemplo de humildade, de bondade, de sinceridade, que a gente dificilmente vai encontrar o outro homem como ele. Gente, estão gostando aí do canal? Que bom. Espero que sim. Ajudem a divulgar essas histórias, as aulas, o monoteísmo, o Lenor, para o Brasil inteiro. Tá bom? Compartilhe o canal. Manda para os seus amigos. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau.